E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo do ótimo, hoje eu vou falar sobre as 10 maiores diferenças da série do Flash para o Flash dos quadrinhos. Então, sem enrolar, let's bora! Os Star Labs e o acelerador de partículas são coisas um pouco diferentes nos quadrinhos. O acelerador de partículas é um elemento novo na origem do Flash. O universo DC nos quadrinhos é repleto de metalmanos que ganharam seus poderes de lugares completamente diferentes e não da mesma fonte, tal como seria a série apresenta. O Laboratório Star, por outro lado, de fato existe nos quadrinhos. Contudo, o Barry teve que aprender como usar seus poderes por conta própria sem uma equipe científica de apoio. O Star Labs até mesmo existe no universo cinematográfico da DC. Mostra a mulher que trabalha lá no Batman vs Superman, uma cena cortada. Você vê no Blu-ray que mostra ela, ela trabalha lá nos Laboratórios Star. E o negócio dos metalmanos é a mesma coisa do Smallville. Smallville fazia a mesma coisa com a chuva de meteoros. Nos quadrinhos, o Barry e a Iris se conheceram já adultos e nas histórias antes do reboot dos Novos 52, os dois acabaram se casando. Na série, os dois se conhecem desde crianças e crescem como irmãos. Uma coisa que é comum, contudo, é que não importa qual universo, mídia ou realidade paralela, eles estejam Barry e Iris sempre serão Barry e Iris. Nunca vai ser o Barry e a Patty, que é uma coisa que eu gostaria. Infelizmente, eles têm que deixar o Barry e a Iris juntos, né? Mas a Patty Spivolt, que era a policial da segunda temporada, ela era uma... Ela era um romance do Barry que ficou muito bom na TV. Todo mundo adorou. Todo mundo preferiu a Patty do que a Iris. Até eu, eu prefiro muito mais a Patty do que a Iris, mas infelizmente é a Iris o pai do Barry. Não há nada que eu queira mais do que você conhecer a pessoa certa aqui. Te ame profundamente pela pessoa incrível que você é. Tirou as palavras da minha boca. Não é legal eu te conhecer tão bem. Joe West não existe nos quadrinhos. A Iris teve um pai nas diversas versões, mas nenhum deles é como a versão de Jess L. Martin. O personagem foi introduzido para ajudar Barry Allen no departamento de polícia e, ao mesmo tempo, proporcionar uma figura paterna para Barry e Iris. Nos quadrinhos, o homem que criou Barry Allen era chamado de Daryl Free. Free era um policial que estava tentando... Estava tendo um caso extraconjugal com a mãe de Barry, Nora Allen. Quando Harry foi preso, Daryl criou Barry como seu próprio filho. Eu fiz tudo o que eu podia para cuidar de você desde aquele dia. Eu nunca te pedi nada em troca, nem mesmo um obrigado. Mas o que eu te peço agora é que, uma vez na vida, você veja as coisas como elas são. Nas histórias em quadrinhos clássicas do Flash, os pais do Barry viveram até que o filho se tornou um adulto. Em 2009, contudo, a história Flash Renascido estabeleceu que a mãe de Barry foi assassinada e o pai de Barry foi incriminado. Ou seja, eles pegaram a história de 2009 para colocar na série de TV. Eu queria você saber o quão orgulhoso eu sou de vocês ambos por ser seu filho. Eu apenas... Eu te amo ambos. Na primeira temporada, o Dr. Harrison Wells era, na verdade, Ebor Town, o Flash reverso. Nos quadrinhos, Town nunca usou o nome de Harrison Wells. Contudo, após a segunda temporada, o verdadeiro Wells retornou e tornou-se parte importante da equipe Flash, servindo de mentor e amigo de Barry e toda a equipe Flash. O nome do personagem é uma referência ao escritor de ficção científica H.G. Wells. Ou seja, Harrison Wells nunca existiu e ele foi um dos melhores personagens que teve na série do Barry e não existiu até agora, não está lá nos quadrinhos. Até agora, eles não colocaram ele nos quadrinhos. Meu nome é Harrison Wells. Hoje, o futuro começa. E confie em mim, esse futuro chegará mais rápido do que vocês pensam. Tradicionalmente, tal como nos quadrinhos, Caitlyn Snow e Ronnie Raymond deveriam sentir atração um pelo outro depois de ambos ganharem seus poderes. Já que, após Caitlyn se tornar nevasca, o calor do nuclear era a única coisa que poderia curar a sua condição. Em The Flash, Caitlyn e Ronnie eram noivos e a história entre eles deveria ter sido melhor abordada. Porém, o Rob e a Mel decidiram sair da série e procurar outras oportunidades. Caitlyn, contudo, continua com a sua trama de nevasca. Porém, diferente de sua contraparte malíquida dos quadrinhos, não devemos ver a personagem se tornar completamente uma vilã. E sim, somente perdendo o controle, como está acontecendo até agora na terceira temporada. Na versão da série, o Capitão Frio, Leonard Snart, é o típico ladrão de banco querendo subir no submundo do crime The Central City. Isso é claro antes do personagem ir para Ladies of Tomorrow. Nos quadrinhos, entretanto, o Capitão Frio tem sido representado como um personagem com código de honra. Como líder da galeria de vilões, Frio emprega um regime antidrogas e pune financeiramente os membros que praticam o mal desnecessário contra os civis. Além de odiar violência contra mulheres e crianças. Nos quadrinhos, Sisko Ramon é o herói Vibro, o qual está começando a se tornar na série. Contudo, nos quadrinhos, o personagem faz parte da Liga da Justiça e nunca teve uma real ligação com o Flash até os novos 52. Onde seus poderes foram aumentados e ele foi recrutado para a Liga da Justiça da América por Steve Trevor. Juntamente para ser o poderoso o bastante para parar o Flash. Segundo Amanda Waller, nos quadrinhos, o Sisko Ramon pode ser um dos super-heróis mais poderosos no planeta. Ele possui poderes vibracionais que poderiam, em teoria, partir a Terra ao meio. O Dr. Wells vai monitorar sua produção de energia e a Caitlyn em seus sinais vitais. O que você faz? Eu faço os brinquedos, cara. Isso é um headset duplo com uma câmera que eu modifiquei. Embora nos quadrinhos da DC Comics tenham sempre representado a Iris como uma mulher caucasiana de cabelo castanho avermelhado, A escalação de Candice Panton para o papel gerou conversas pelo fato da atriz ser afro-americana. Contudo, a mudança deu tão certo que Iris continuará sendo uma mulher negra no filme do Flash, onde será interpretada por Kirstie Clemons. Tá legal? Eu tô pronta pra ver esse esmaga-átomo esmagando. Mas ver o desenvolvimento desse negócio é o seu sonho. Seu sonho nerd e triste. E eu conselhei os meus planos pra isso. Tira a mão da minha batata. Desde a introdução de Barry Allen na edição número 4 da revista Two Cases, lançada em outubro de 1956, o herói tem sido representado como um jovem loiro e atlético. Quando o Great Angustin foi escalado para o papel, os produtores decidiram que o ator deveria manter seu cabelo castanho para que não parecesse tão artificial. E pra mim foi uma escolha digna porque o cabelo pra ele não importa até agora. Pra mim o cabelo não importa se ele é loiro, se ele tem o cabelo castanho, se tem o cabelo ruivo. Pra mim até agora ele tá ótimo. O Great Angustin, se pintasse o cabelo de loiro, iria ficar muito ruim. Iria ficar muito artificial como os produtores ainda adivinharam. Cadê o Allen? Desculpa atraso, Capitão Singh. O que foi dessa vez, Sr. Allen? Esqueceu de colocar o despertador? Antes de responder, é melhor te lembrar que da última vez foi o problema com o carro. Tá afim de saber porque eu não esqueci? Eu não tenho um carro. Ele foi... Então é isso aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o seu gostei. E se você gostou e ainda não é inscrito no canal, inscreve aí, beleza? Um grande abraço a todos vocês e... Falou!